Ato na Paulista, prisão de Bolsonaro e a incompreensão sobre a política brasileira. Vem comigo! Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou fazendo parte do clube de membros aqui do canal, clicando no botão seja membro. Os membros do canal assistem aos vídeos primeiro e em breve terão acesso a conteúdos exclusivos. Ao final do vídeo, deixe o comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, nos grupos ou de forma individual que você tiver, que você participar, enfim. Porque fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta na sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV com o Marcelo, canal 12 da net. Sempre aos domingos, ao meio-dia, e 45. Se você é de Alagoas, você pode assistir à TV com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Alagoas, 25 de fevereiro, são agora 4 horas da tarde. E a gente está tendo, ou já terminou, enfim, o ato que Bolsonaro convocou para a Avenida Paulista para dizer-lhe se defender. E o ato foi organizado pelo pastor Silas Malafaia. Mas, na verdade, esse ato é para mostrar força política. Bolsonaro não quer se defender de nada. O seato na Paulista, até onde eu vi antes de gravar esse vídeo, deu muita gente, umas 200 mil pessoas, talvez um pouco mais, mais bem aquém do que os bolsonaristas esperavam. Apesar de a narrativa deles fazer parecer que teve 10 vezes mais ao que eles vão vender, dar aquela sensação que tinha 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Esse é o etos da extrema-direita, né? Que é falsear os fatos. Lidemos com isso. Bolsonaro não será preso ao fim do ato. Eu estou gravando antes do ato acabar, enfim, não será preso antes do fim do ato. Dificilmente nessa semana que se inicia após o ato. Bolsonaro somente será preso após o trânsito em julgado de ação penal condenatória, ou seja, quando terminar todo o rito processual dos inquéritos aos quais ele é investigado. Salvo se sair muito da caixa, para além do que de costume, do que ele já faz. E essa postura da não prisão imediata dele, como muita gente pede, se dá pelo momento, seja do judiciário, seja da política. Do ponto de vista do judiciário, porque este poder reviu recentemente a prisão em segunda instância, e isso vale de forma mais ampla. Ou seja, vai valer sempre a prisão após o trânsito em julgado, ou salvo uma necessidade realmente comprovada, reconhecida, enfim. E aí, na questão da política, é aí que entra a política. Prender Bolsonaro sem que seu julgamento esteja no fim é da corda para mobilizar ainda mais a horda bolsonarística. E não que essa horda precise de mobilização. Ela já vem mobilizada há tempos e bem antes de 2018. Lá pelas bandas de 2010, 2008, 2012, os espaços virtuais dessa gente eram desconsiderados por quem não coadunava com aquelas ideias. Por exemplo, a gente pode materializar isso no Olavo de Carvalho como a fonte primária das besteiras, das desilusões, das distorções de realidade que essa turma tem. Mas não era só o Olavo. Já naqueles anos, por exemplo, havia alguns sites aqui e acolá que pregavam essa distorção de mundo. Por exemplo, Folha Política, Revoltados Online, tinha uns direito a alguma coisa, enfim, umas coisas desse tipo assim. E eles eram minúsculos, se comparados com os outros da mesma época. Outros, mídia comercial, G1, Globo, Folha, etc., ou mesmo das mídias progressistas que a gente tem aí, que também eram do tamanho que possuem hoje, mas, no comparativo, eram muito maiores do que essa turma aí, como o 247, o Portal Fórum, Carta Capital, era o que tinha naquela época, que eram os carro-chefes disso tudo. O Vio Mundo, do Azenha, tem muito mais força. O Tijolaço, do Fernando Brito, tem muito mais força. Tanto que, na eleição de 2010, por exemplo, o José Serra, então, candidato do PSDB, contra Dilma Rousseff, ao final do segundo mandato do Lula, candidato à sucessão de Lula, chamou esses sites e sites de blogs sujos. Naquela campanha, inclusive, de 2010, dos blogs sujos, o Serra e o PSDB já começavam beber da fonte dessa coisa que saiu do armário após as jornadas de 2013. E eu não estou dizendo que as jornadas de 2013 foram surgir com o intuito de aflorar a extrema-direita brasileira, mas elas foram temadas em determinado momento. Deixaram de ser uma manifestação por passagem, por direitos e garantias, e transformou em atos contra a política brasileira no todo e direcionada à esquerda, ao PT, ao Lula, enfim. Enfim, essa coisa do beber dessa fonte, do que a gente chama de bolsonarismo, um marco bom para isso é a não aceitação na derrota de 2014 pelo Aécio Neves, que foi o que começou a ter mais essa coisa de entra nas ruas, que originou o que a gente chama de bolsonarismo e acabou pondo fim ao próprio PSDB. Nesse intérim aí, a gente teve a Lava Jato, que deu áreas de legalidade, a perseguição política, midiática e judicial contra o PT e o Lula, a política e a esquerda em geral, mas especificamente contra o PT e o Lula. E, desde então, o próprio PSDB cometeu uma série de erros e acabou dando o seu eleitorado ao bolsonarismo, depois de moldá-lo para o pseudomoralismo e o pânico moral. Já nesse tempo aqui, o PSDB já não pautava mais Estado, menos Estado, debates macroeconômicos, ia para o falso moralismo, pânico moral, começou a abordar em campos eleitorais só questões de aborto, aí só falava em corrupção, todo esse tipo de coisa, e foi alimentando, moldando, que é a base do discurso bolsonarista. Isso foi lá atrás, ainda quando tinha o PSDB como outro polo da política brasileira, de disputa eleitoral em nível nacional. Agora, em 2002, muita gente ainda tem dificuldade em aceitar que é o bolsonarismo a direita eleitoralmente viável nos dias atuais, pelo menos do ponto de vista nacional. é o que a gente tem, é o que tem para hoje. É isso, do ponto de vista da direita, em disputa nacionais, o que a gente tem é o que a gente chama de bolsonarismo, que aqui no canal eu dou o nome, mas que julgo ser mais apropriado, que é fascismo à brasileira. Mesmo com o Bolsonaro preso, continuará sendo esse espectro político que a gente tem hoje. Aliás, em curto prazo, evidentemente, a depender do tempo de prisão dele, enfim, mas em curto prazo, o Biroliro Mó seguirá sendo a persona desse espectro político no Brasil. E isso é assim mesmo. A política em todo o planeta, ela é personalista. Sempre quando você vir alguém dizer ah, tem pessoas, votar ideias, não sei o quê, tentando separar as pessoas da personificação do conjunto de ideias, é porque essa figura aí, ela não tem ninguém que consiga vender as ideias que ela defende, nem ela mesma. A política em todo o planeta, ela é personalista. Sempre foi. Sempre foram pessoas que personificaram ideias, e foi a partir dessas pessoas que os segmentos populacionais se mobilizaram para fazer com que as ideias que essas pessoas defendiam se tornassem verdade, realidade, matéria, verdade factual. Foi assim nas revoluções. Todas elas, sejam as burguesas, sejam as socialistas. Foi assim no nazismo e no fascismo, com Hitler e Mussolini. Foi assim com Getúlio no Brasil na chamada Revolução de 30. Foi assim com Simão Bolívar, libertando em diversos países de nossos irmãos sul-americanos. Foi assim com Mandela na África do Sul. Foi assim com Evita Perón na Argentina. E por aí vai. Sempre foi assim. E aí a gente tem mais um erro do PSDB que resultou em que o bolsonarismo tomasse aqueles eleitores mais conservadores para si. Faltou uma persona para substituir Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro turno em 94, na esteia do Pão Real. Foi reeleito em 98, ainda na esteia do Pão Real. Mas chegou em 2002 e os seus dados socioeconômicos eram muito ruins. E aí o que o José Serra fez em 2002? Tentou esconder o Fernando Henrique naquela disputa com o Lula. Ou seja, o PSDB, a partir dali, ficou sem uma persona que materializasse esse conjunto de ideias materializadas no governo, no programa partidário, enfim, daquele campo de eleitores ali mais alinhados ao PSDB, eles votavam, era o PSDB e tal, mas era o Fernando Henrique. E aí ficaram sem essa persona. Inclusive, é através dessa persona que fica mais fácil para o cidadão médio que não acompanha a política, não se opõe, não lê sobre política, afundo, teoria, estuda minimamente leis, nada que o valha. É mais fácil seguir alguém que defende uma ideia do que uma ideia em abstrato. Estão entendendo? Uma coisa... Vamos defender uma ideia, uma ideia abstrata. Não. É essa ideia que tem o Cadu que defende, que tem a Maria que defende, que tem o João que defende, que tem o Pedro que defende, que tem a Joana que defende, que tem a Rita que defende. Entendeu? A política é assim no mundo inteiro. Quer a gente goste disso ou não, mesmo nos países parlamentaristas. Você tem os cargos, os nomes de linha de frente dos partidos. Aqueles nomes são apresentados como se o partido vencer a eleição, este será o nosso primeiro ministro. Isso existe também. Ou seja, você tem a persona na disputa eleitoral, mesmo nos países parlamentaristas. Mas, essencialmente, tem um outro problema que a gente está passando agora e que esse ato napolista, pela repercussão nas redes, a reação das pessoas, me fez refletir e é o motivo de eu fazer esse vídeo. É a gente dar ao bolsonarismo força somente por causa das redes sociais. Isso é simplismo. Assim como dizer que todos os eleitores do Bolsonaro, seja em 2018 ou em 2022, são fascistas, ou fascistas à brasileira, como ele. não são. É simplismo, por exemplo, também dizer que Maceió, a única capital de um estado do Nordeste em que Bolsonaro venceu as eleições de 2022, tanto no primeiro quanto no segundo turno, é uma cidade reacionária. Não é. Ou, pelo menos, não como querem fazer parecer aqueles que não conseguem mudar o quadro que se julga diverso nem no curto espaço de tempo ou nem na intensidade, que acho que deveria mudar. Há diversos fatores que fazem as pessoas darem votos e apoios políticos, sejam eles se são históricos, se são econômicos, familiares e, nesse período mais recente de nossa história, mais do que nunca, ao menos é uma sensação que eu tenho, fatores religiosos. E, no caso do bolsonarismo, a gente tem um comportamento diferente. Os bolsonaristas, eles não se baseiam em fatos concretos. Eles se baseiam em desejos. Se eu desejo que algo seja de determinada forma, então, esse algo é dessa forma que eu desejo. Acabou. E ponto final. E, quando não é, quando a gente mostra que não é, é narrativa. é coisa de comunista, é coisa de anticristo, todos os argumentos que esses caras jogam por aí. É por isso que a gente sempre vê o não debate quando esses caras estão na roda. Aqui no canal, no YouTube, nas redes sociais, enfim, tanto de comentários de não debate. De não debate. Apenas frases prontas, etc., ou mito, não sei o que e tal, e acabou, e não tem conversa. Porque nem o ato na polícia vai livrar Bolsonaro da prisão. Mesmo que tivesse essas dez vezes mais o que os bolsonianistas tentam fazer parecer, não vai livrar. Porque isso é outra questão, é outro tempo, é outra coisa. Esse, nem a ele, nem a quem deve ser preso do seu entorno ali. Esse ato da polícia não vai fazer com que o Lula seja empichado pelo Congresso Nacional por causa desse protocolo da fala dele, justa, verdadeira, sobre a prática nazista do Estado de Israel na faixa de Gaza, matando, cometendo genocídio com relação aos palestinos. Não vai fazer também. Não é isso que vai fazer. Na verdade, esse ato que o Bolsonaro chamou, ele fez para mostrar força política e dizer, tanto para opositores, quanto para aqueles aliados que ele é a persona da extrema-direita. Ou seja, que ele é o dono dos votos. Os demais que estão ali estão ali só por conta daquele espólio. Estou aqui com o Bolsonaro, estou aqui. Diversos políticos dos estados brasileiros estão tirando fotos, se filmando lá. Estou aqui, estou aqui. Estão jogando só para a bolha. Eles querem só esse espólio de voto. Porque para esses caras, na verdade, tanto faz, tanto fez, Bolsonaro está solto ou livre. E eles querem esse espólio para ter essa coisa desse voto com o Bolsonaro preso ou com o Bolsonaro solto. Mas não limite para esses caras, tanto faz. O ato napolista mostra que a direita que disputa a eleição nacional no Brasil é a direita fascista à brasileira. A gente precisa entender isso e acabar com essa coisa. O Estadão fez editorial dizendo que o Bolsonaro quer tomar a oposição e isso aqui. Acabou. É isso. Chega de saudosismo no PSDB. Chega de viuvismo com os tucanos. O ato napolista não livrará Bolsonaro da prisão. Ponto. Pode ter 200 mil, 200 milhões. Não vai livrar. Não é isso que vai fazer. O Bolsonaro vai ficar livre da prisão só voltar no tempo para ele não cometer os crimes que cometeu. O ato napolista tem que nos fazer sair dos simplismos para combater o fascismo brasileiro. A gente tem muitas explicações sobre essa manifestação do fascismo brasileiro. E elas não se anulam necessariamente. Na verdade, muitas se complementam, mas elas são limitadas, pensadas somente de forma isolada. não existe fórmula mágica nem bala de prata. E assim como a política tirou o PSTB do tabuleiro, a política também pode tirar o bolsonarismo desse tabuleiro. Cabe a gente saber jogar o jogo, entender as regras do jogo, entender como o jogo está sendo jogado, ter paciência e muita disposição para fazer luta.